Oi paroquianos, estamos aqui com o Padre Frenson da paróquia de Canidé do São Francisco e hoje ele vai nos aconselhar um pouquinho de como acalmar as tempestades em nossa vida e como seguir uma caminhada de fé. Amados irmãos e irmãs, na Escola de Maria nós somos chamados a termos uma fé inabalável no Senhor. Sabemos que em meio às grandes tempestades da vida, muitas vezes entramos em desesperos, entramos em angústia e eis que a Virgem nos convida a faltar o nosso olhar, o nosso coração para o Cristo. É Ele que acalma toda a tempestade. Só precisamos confiar, só precisamos nos lançar nos braços dEle e deixar Ele fazer a obra. Não existe nenhuma tempestade que não seja maior do que o amor e a misericórdia de Deus. Por isso, precisamos sempre confiar no Senhor e como Maria nos abandonar em Deus. Amém.